Repete seu nome, por favor, pra mim. Ô, meu? É. Nélia Badini Tomás. Dona Nélia. Valtino. Valtino Gonçalves da Silva. Popularmente conhecido como índio, que veio lá de Cachoeira e Tapimirim, no início da década de 70, trabalhar em abertura de estradas em nossa região. E aqui se instalou. E, nesta época, conheceu a jovem Nélia. Nélida? Nélia. 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 Corrigindo. E já me falaram aqui, como ouvimos no vídeo anterior, um pouco da história de ambos. E agora eu estou conhecendo aqui o nosso querido Souza, que é do exército lotado lá no Batalhão de Campos. Já está lá? Figura simpática. Neto. É neto do Valtino. Neto. Praticamente sou o que criou. É. Vem pra aqui, estava com nove mil de idade. Ah, legal. Já está lá na... Ótima coisa. Ó, e o casal aqui está em companhia de um...